Ó, ó, quero nem saber MC Gatos e a MC Lara É que essa mina não para, quando dança não trava Ela joga na cara, a pé pé que faz o bum 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 balança É que essa mina não para, quando dança não trava Ela joga na cara, a pé pé que faz o bum 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 balança A novinha tá no pico, ela chegou pra esculachar Contraindo e mexendo, não para de dançar E pra quicar na moral, e pra sentar na moral Chama ela pra treta, que ela é profissional E pra sentar na moral, e pra quicar na moral Chama ela pra treta, que ela é profissional O MC Gato, ele é foda, incomoda As novinhas vai sentando e rebola, contraindo e rebola As novinhas vai sentando e rebola, contraindo e rebola Ela desce com o bumbum, ela sobe com o bumbum Ela quica com o bumbum, ela joga o seu bumbum Relaxa, concentra e vai quicando a pepeca Relaxa, concentra e vai quicando a pepeca Ela desce com o bumbum, ela sobe com o bumbum Ela quica com o bumbum, ela joga o seu bumbum É que essa mina não para, quando dança não trava Ela joga na cara, a pepeca em fazer Bumbum, bum, 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 balança É que essa mina não para, quando dança não trava Ela joga na cara, a pepeca em fazer Bumbum, bum, 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 balança A novinha tá no pico, ela chegou pra esculachar Contraindo e mexendo, não para de dançar E pra quicar na moral, e pra sentar na moral Chama ela pra treta, que ela é profissional E pra sentar na moral, e pra quicar na moral Chama ela pra treta, que ela é profissional O MC Gato, ele é foda, incomoda As novinhas vai sentando e rebola Contraindo e rebola As novinhas vai sentando e rebola Contraindo e rebola Ela desce com o bumbum, ela sobe com o bumbum Ela quica com o bumbum, ela joga o seu bumbum Ela desce com o bumbum, ela sobe com o bumbum Ela quica com o bumbum, ela joga o seu bumbum Relaxa, concentra e vai quicando a pepeca Relaxa, concentra e vai quicando a pepeca Ela desce com o bumbum, ela sobe com o bumbum Ela quica com o bumbum, ela joga o seu bumbum A rocha funk Do Cado Baixo